Chegou o último dropstain da semana. Eu sou o Matheus Fernandes e trago para você as informações sobre a prorrogação das restrições em presídios federais, a fiscalização da PRF na ponte de Igapó, a nova operação do Aeroporto Internacional de Natal e a conclusão do jogo da BC na Copa do Nordeste. O Ministério da Justiça prorrogou a suspensão de banho de sol, visitas e outras restrições em presídios federais. A medida, publicada hoje, tem validade a partir de amanhã e segue até a próxima quarta-feira. Atividades educacionais, de trabalho e religiosas também foram suspensas. O acesso às dependências do presídio, que são destinadas a vivências, isolamento e inclusão, também foram limitadas. A ação decorre da fuga de dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró na última quarta-feira. Cerca de 300 policiais atuam para capturar os apenados. A PRF informou que uma fiscalização fixa foi implementada para fiscalizar o tráfego de veículos na ponte de Igapó. A fiscalização ocorre de segunda a sexta-feira, das seis às oito horas da manhã. No período, há uma restrição para passagens de veículos que não sejam do transporte público. Em contato com a Tribuna do Norte, a corporação afirmou que já mantém equipes fixas para fiscalizar os outros tipos de veículos que trafegam pelo local. A PRF informou ainda, antes a atuação era educativa e agora é fiscalizatória. E o Aeroporto Internacional de Natal terá uma nova gestão a partir da próxima segunda-feira. A Zurique Airport Brasil vai assumir a operação do equipamento em São Gonçalo do Amarante no desfecho da primeira relicitação de aeroportos do Brasil. A mudança para a nova gestão vai ocorrer em cerimônia oficial de transferência de responsabilidade operacional no próprio aeroporto. A Zurique, que já opera outros três terminais no país, agora assumiu o papel da Inframérica, que decidiu entregar a concessão do Aeroporto Internacional a Luísio Alves. Um dia depois do início, o ABC terminou o jogo contra o Botafogo da Paraíba com empates sem gols no Frasqueirão. O reinício da partida, válida pela Copa do Nordeste, foi bastante movimentado, mas logo a intensidade caiu. Com o resultado do empate, o Alvinegro permanece na última posição do Grupo B, com apenas dois pontos somados. É isso, sexta-feira, fim de semana chegou, mas você segue bem informado no nosso portal Tribuna do Norte. Até a próxima!